Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o Long Gamer e no vídeo eu estou aqui junto com o meu pai. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E onde nós estamos hoje, Lulu? Nós estamos aqui para escapar da bruxinha do mal. Será que a bruxinha sou eu? Não sabemos. Tá, vamos lá. A gente está com a nossa escrita, a Paula. Então um beijo para ela. Beijo, Paulinha. Uhul, lembrando pessoal que isso aqui é uma corrida. Não é. É sim. A porta não abre. Sem sabotar o telefone do papai. Gente, aqui tem uma abróbora. Abróbora. Uma abróbora. Abróbora. Só vou te falar uma coisa, hein? Tem labirinto? Não. Tem uma abróbora? Sim. Oi, tudo bem com você? Eu vou por aqui. Ah não, aqui não tem nada. O papai está muito concentrado, portanto ele nem fala nada. Ih, parece que a Paulinha... A Paulinha não sabe de nada. A filha dela me dei mal. Eu vou por aqui. Eu também não sei nada. Ah, pessoal, detesto esse negócio de... Barilhinto. O quê? Lá, lá, birinto. Birinto lá. Não, o quê? Também não tem nada aqui. Socorro. Eu acho que ela achou a saída. Será que ela achou? Eu acho que sim. Cadê tu, Paulinha? Para de me seguir. Você que está me seguindo? Sai daqui. Para. Ó, eu acho que é por aqui, ó. Eu estou seguindo... Aqui! Eu acho que é... Ah, não. Nós voltamos! Gente, eu odeio o labirinto. Hã? Papai não achou. Achei! Ai, não. Ai, não. Eu morri. Cadê você? Melha cura. Minha, nossa. Tem uma lâmina aqui. Papai, me ajuda. Por favor. Filho, eu não sei para onde que eu fui. Eu fui indo. Só sei que eu cheguei em algum canto. Vai, Lu. Vai que você consegue. Consegui! Isso! Minha, nossa. Derrubei a porta aqui com o tubo. Ai, que susto! O que aconteceu, meu Deus? Derrubei a porta. A Paulinha já conhece esse mapa, eu acho, hein? Não. Para apertar o botão. Não me empurra, Lu. Quando é que me empurrou? Nem bem. Ah, não valeu, pessoal. A Paulinha estava te esperando. A Lu me empurrou. Mentira! No último jogo, ela me empurrou. Será que eu vou ter que pressionar aquele botão de novo, Lu? O quê? Precisa pressionar o botão novamente? Não, né? Vamos lá. Gente, tem mais espada. Será que tem que pegar? Olha, eu peguei uma espada, ó. Não precisa pressionar o botão de novo, não. Ah, é para bater nisso daqui, ó. Espera aí, Lu, que eu não estou vendo. Ai. Aqui, ó. Calma aí. O papai ainda está no labirinto. Pelo seu labirinto, que labirinto, por quê? Ai, que susto. Ai, ficou tudo... Olha isso! Ficou tudo escuro e apareceu o bruxo do nada. Cadê a espada? Onde é que você pegou a tua espada? Ah, está aqui. Na preda. É preda, predinha? Preda, predona. A bruxa! Sai daqui! Ai, bruxa! Ai, sua feia, sua feiosa, sua... Sua bruxa queca! Sua horrorosa! Vai! Vai! Não pensei que fosse a bruxa, não era a Paulinha. Meu Deus! Desculpa, Paulinha, que apareceu do nada aqui atrás de mim. Olha, eu estava flutuando. Mas não. Hum? Estava não. Nossa, a predica está... Está tremendo. Ai, Jesus, está uma bola. Não. Ah! Ai, melecura. gente para você tá apertando o botão não precisa assim ó acho que não precisa assim não precisa Lu tem que precisar todos os botões para quê tem que sim a tem a Paula tá pressionando mesmo meu Deus do céu eu acho que eu sei que ele vai empurrar a Paula eu vi alguém morrendo por aí foi eu foi mesmo mentira para que esse negócio que apertando botão no mapa seu dono do mapa e tem aquele negócio de regar a plantinha não não para para quê eu acho que ele adora para que seu dono do mapa a gente não tem como burlar o sistema você que tinha como mas não tem como o quê da plantinha é que aí e no cantinho não tem como igual naquele outro jogo tem que pegar o regador e depois tem que descer para lá minha nossa o que foi que eu fui parar pessoal cheguei aqui meu roblox gente ele saiu ele parece que tá com algum bug é isso aí pessoal nosso roblox fica bugado do nada e fecha é o jogo no meio do jogo ele vai lá e fecha a gente tem que montar tudo de novo vamos consertar isso socorro tio vai Lu vai Lu vai que eu já tô bem longe de tu tatu ah que legal mas não precisa subir pela escada às vezes sim vai para subir pela folha você rega vai fazer regala aí calma eu acho que a Paulinha voltei para te ajudar não você tá voltando eu não tô não vai lá que susto vai calma vai lá no vaso certinho vai quer ela ah não dá não é eu olhei olha que ele é bem realista o dono do mapa fez o negócio não acho que já tá por você a Paulinha eu Eu tô pra te ajudar! Aí não vai! Vamos passar pelas melanzias! Passa, passa, passa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já tô na... Oh! Para de passar! Eu não tô passando, não! Eu vou fazer 11! O quê? Você tá passando! Bem feito! Ah! Eu não tô passando! Eu tô te esperando, mas só que o meu boneco quer andar sozinho! Ah, ele tá pulando e tá passando os troços sozinho aqui! Ah, você já tá aqui! Sai! Oi, minhão! Sai! Não valeu! Corrida, corrida! Corrida, só porque vocês estão no PC! Aí é fácil! Tá vendo, pessoal? Fiquei esperando ela! Olha o que ela fez comigo, ó! Vai lá, ó! Na porta, vai! O que que tem na porta? Tá doida, é? Eu vou mesmo, eu vou mesmo! Tchau! Vai! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, mas eu andei um bom pedaço! Não, não! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! eu tô aqui parado morreu também tá ali ó só que ele volta minha nossa eu já passei oi oi valeu ele já ficou carinha de bravo pode ir senhor Será que dá? Acho que dá, hein? Socorro, socorro, socorro Vai! Cadê a Paula? Ela tá aí também? Ela tá aqui com você Tá aí Vamos lá Vamos lá Lantanita Desce a escadita Esse mapa é um tema Halloween? Halloween o quê? Halloween Halloween, Halloween O que é isso, gente? Será que isso mata? Não Onde você tá? A Paula morreu Eu tô aqui nessa carinha ainda Que eu não consigo passar Sério? Sério? Eu pensava que você tava aqui Mentiroso! Ah, é? Vamos! Sério, sabotar Gente, eu estava aqui Bem feita Bem feita Bem feita Gente, vou fazer essa pra lutar de Kuromi Eu amo a Kuromi E você, gente? Olha aquilo Tô andando lá, vô Cadê você? Ah! Olha Não morre não Cai aqui pra tu ver Não! Muito obrigado Pessoal Fátima com o papai Tá bugado Mas tá bugou Como? Hã? Como? Eu tô na lava Eu não morro Ah, é agora, Lu Não sei Hoje Será que se reiniciar vai Eu consigo voltar? Olha, bruxa A gente vai com a bruxa? Hã? Não acredita A gente tá apostando Uma corrida com a bruxa Ah, já não gostei mais Tava tão feliz Que eu tava ganhando O mundo gira, meu amor Não gostei Não sei o que eu fiz Tive que reiniciar, pessoal Essa Lu Dá muita sorte mesmo Olha os fantasmas Não acredito nisso Acredito no seu sonho Sabe o que é isso, pessoal? O Lu fica me sabotando Olha a bruxa Aí eu acabei caindo Oi, bruxa Tá do mal? Tudo bem com a senhora? Ela já caiu de cara no chão O quê? A bruxa já caiu de cara no chão Rapaz, ela já tá aqui também Só o noob que não tá aqui Claro Você fica me sabotando Mentira Não me sabotei Você tá contando na live Por que você quis? Quem vai ganhar Corrida É a Luluzinha Quem vai ganhar Quem vai ganhar É a Luluzinha Não valeu Você me sabotou muito Mentira Você derrubou O meu bonequinho Lá na lava Tirou, gente Olha a minha Cai na lava, pessoal Ai Ela tá batendo em mim Sai, bruxa A bruxa queca Gente, a pau tá flutuando Aê Consegui Meu Deus Tem uns fantasminha aqui correndo Gente, o papai Ele é muito noob Então ele não conseguiu Olha aqui Minha bonequita Minha fofita É cura É cura Aê Consegui O Luluz Chegou Cadê você, Luluz? Cadê você? Mentirosa Ele não chegou Aqui, ó Ah, tá aqui você Pra mim você não tá aparecendo Tô do seu lado, Luluz Você virou Eu tô na sua frente Você virou um fantasma Não acredito Ah Eu vou ter que esperar Ah, eu lá em cima Aonde? Eu tava lá em cima Na árvore Cadê? Sumi Peraí Vai virando aí Vai me procurando Você não tá aqui No mapa Vai me procurando Ah, pessoal Foi desconectado Mas, pessoal Vai ser o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixem o like Me inscrevam no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum Mais de canção Tchau Beijão no coração É, isso aí, pessoal Infelizmente fui desconectado Mas Quem gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like Com a pontinha do nariz Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo Tchau